Oi meninas, o vídeo de hoje é com a Leisha Rockefeller, já curte, já se inscreve e já se inscreve no canal dela e compartilha esse vídeo com as amigas, com certeza, tudo, tchau! Olá, 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 estou aqui com eu, com Tabata, no Uber, estamos indo para o hotel fazer um vídeo bapho com a Leisha Rockefeller, nervosas, muito, iremos levar ela depois para o CIS, para fazer o show, querida, e tocar o set, viu? Não dá para ver, mas a nossa amigua é neon, quando chegar na boate eu vou só filmar, só para vocês gritarem. Bonita para caramba, toda natural só com a song gloss. Só um gloss, só um blush. Vamos fazer o bapho com a Leisha, deixei o caderno com as perguntas na boate. Sim, mas eu estou aqui, porque eu sou... Mas Tabata está aqui e vai me ajudar, não terei vergonha dessa vez, como eu estive com a Dark Slime, fiquei muito nervosa. Sou um caderno vivo. A Tabata tem um caderno vivo, não só um caderno, enfim, a gente se vê lá. Olá, Ares, estamos aqui na farmacinha, vamos comprar um ralzinho. Olá, vocês viram trocar o dinheirinho, eu posso filmar, meu querido? Eu posso filmar você aí. Oi, filmar? Oi, tudo bom? 5,5,5 ou 4,1, 2,5. Melhor dia, melhor dia. Ever. 3,7? Uhum. A gente já chegou aqui no hotel, tá? Chegamos, ó, esse é o look de hoje, vem Tabata, vem a mostrar. Olá, são laço, chegamos hoje a Close, aqui é a Close Baby, é babado, confusão. E tirotei, ó, aqui é a palha de limpeza, vamos trabalhar já, está na hora de trabalhar. Chegamos aqui, agora chegou a hora do expediente, a gente vai trabalhar. Você acha que vida de drag é como? É assim, né amor? Você acha que é só maravilha? Para! Obrigado. Obrigado, moça. Estamos indo, estamos indo, estamos indo, subindo no elevador, Zinho, 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 estamos, ó, do Val. A gente vai lá, lá no alto. Meu peito já está indo de novo. É, eu não estou usando. Misericórdia, morre. Misericórdia, 21º andar. Acompanhe o moço. O moço com a minha sala. O moço do elevador. Todo mundo olha para a minha sala, o que que tem na minha sala, gente? Vai ser uma coisa banheira do Gugu, vai. Ei, garota. É aqui? Tem. Tá certo. Tchau, 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 tchan. Só fazia, tchau, tchan. Obrigadinha. Tchau, tchau, tchan. Momento. Banheira do Gugu, banheira dos famosos. Ela está demorando. Tático, tom, 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 tom. Vral. Olá. Só vem. Só bem-vinda. Olá, 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 olá. Tudo bom? Olá, amores. São dois. Dois para eles para todo mundo. Tem mais alguém aí? Não, só nós três. Ai, gente, são todos. Elas estão nuas. Me pega assim, desprevenida. Sem unha. Babado. Chegamos. Oi, 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 oi. Olá, Brasil, Brasília, qualquer cidade. Que você esteja assistindo a Luna Coach maluca, diretamente de Campo Grande, com ela. Halicia Rockefeller. Super, 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 super tá tão bonita, o photoshop ajuda depois, tá bom? Então, Alessia, queria que você já começasse falando um pouco dessa drag, o que te motivou a começar a se montar até hoje. Então, eu sempre fui uma pessoa muito cdzinha, né? Daí, a louca, brincadeira, gente. Então, é aquele viadinho, né? Que todo carnaval ia comprar um negocinho novo. Primeiro foi um assalto. Depois, no outro, já comprei uma peruquinha de plástico, e assim foi, até que resolveu sair montada. Conheci a RuPaul's Netflix, mandei um em outra, né, gente? Tô aqui, eu hoje em dia, tô toda montada no photoshop, esse negócio, né, gente? E quanto tempo você se monta já? Então, eu me monto mesmo... Oficialmente, como Alessia? A primeira montação, tipo, eu me montei uma vez, depois de dois meses, eu montei de novo. Mas a primeira vez foi no Halloween de 2014. Arrasou! Eu sou de 2015. Então, eu me monto faz praticamente dois anos, mas eu faço photoshop a 1. Então, né? Gente, aquele negócio, ó, ralei esse antes de Cristo e depois de Cristo, só que com photoshop. E eu tô vendo ao vivo, ela estalou no rosto. O mate, corta. Mate, corta. Mate, corta. E você tem inspiração em quem? Drags, artistas, qualquer pessoa. Então, geralmente, as minhas inspirações maiores, assim, são Lady Gaga, né? Assim, a deusa do mundo. Deus do Jesus. E de drag, assim, é Miss Fame e Violet, né, gente? Lógico! Sim, nem da minha versão dele, imagina. Ah, eu nem vi. Não, é o Clá de uma cópia, né? O Clá de uma versão do Brasil. Só pra lá. Você tem alguma dica já pras manas que estão começando? Tenho. Muito treino. Assim, ó, treinar é fundamental, gente. Assim, ó, fiquei anos naquele banheiro trancado, assim, ó. Né, sem a mamãe saber, escondida. Né, de madrugada, a mamãe ia dormir. De madrugada, a mamãe ia dormir. Ela acordava, vai no banheiro, eu saía correndo que nem louca. Mas é aquele negócio, né? Eu fazia isso. Todas faz. Eu queria sair na rua. Porque eu falava, nossa, ficou tão legalzinho. E eu não podia sair na rua porque era dia de semana. Não ia pra boate. Não tinha boate. Campo Grande, amor. Cristo. Aqui é boate de quarta pra domingo. Eu vou chorar? Não vou. No caminho de vinda pra cá, o Uber quase atrapalou uma capivara. Foi meio complicado, né, gente? Eu tô meio susto. Um pouco. Isso é um estereótipo muito grande daqui. Porque o pessoal acha que a gente luta com a capivara, dorme com a onça. E não é bem assim. Eu nunca vi uma onça ao vivo. Eu moro aqui desde que eu existo. E nesses dois anos, o que a Halécia trouxe pra você na vida como drag? Muita coisa. Nossa, a Halécia me proporcionou muita coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, sabe? Tipo, viajar pra outro estado. Conhecer novas pessoas que tive no meu trabalho. É muito incrível, assim. É muito gratificante. E só a Halécia que pode me proporcionar isso, sabe? E ela também fez eu descobrir outro lado artístico meu. Que é maquiagem. Que antes de eu me montar, eu não fazia ideia. O que era um primer, o que era uma corretiva. Eu nunca tinha usado. E você se mudou, né? Faz pouco tempo. Sim. Eu me mudei pra São Paulo. Faz uns dois, três meses e... Na verdade, eu ia ficar uma semana, né? Mas... Pra quê? Talvez a gente ficou o resto da vida, né? Meu cabelo até ficou branco. E quando você mudou pra São Paulo, você viu uma diferença? Vi. Tanto na cena, como na visibilidade? Com certeza. Nossa, a cena em Florianópolis era muito limitada. Não tinha visibilidade, as boatas não davam tanta oportunidade pras regs, sabe? Eu trabalhava mais fora de Florianópolis, tipo, nas cidades ao redor, do que em Florianópolis, sabe? Sim. Lá a visibilidade é muito ruim, tipo, tem uma ou duas massas que contratam de vez em quando, sabe? Então... Em São Paulo, não. Em São Paulo, todo final de semana tem festa com drag. Todas as festas tem drag. Então... É um outro mundo, assim, mágico. O pessoal me leva embora. Tchau, gente. Vamos pro São Paulo. Vamos. Vem, vem, vem. E o seu nominho muito básico, muito tranquilo, muito calmo, que a gente veio no Uber ensaiando pra falar direito no vídeo. De onde esse nome veio? Eu já ouvi no vídeo da Vicky. Você falou, né? No vídeo da Vicky sobre o seu nome. Sim, mas eu não falei a origem dele em si, porque eu não sabia. Então, meu melhor amigo, ele me mostrou esse nome como opção, que eu tava procurando entre vários, assim, e não achava nenhum legal. Eu gostei. Falei, nossa, que legal, que diferente. Não tem nenhum igual, porque no Google... O nome é sobrenome já, direto. Então, sobrenome é da família Rockefeller, assim, riquíssima. Eu falei, nossa, minha cara, né? Ela é fraca. A injustiçada da família, aquela que foi abandonada no Brasil, né? Tá aí, viajando, riquíssima, milionária, dona das vóias. E o nome, dona das vóias que tá assinada, né? Mas tudo bom. E o nome em si, ele veio de um diabo, do filme Silent Hill. A diabo chamava Alessia. E daí a gente adaptou o nome para Alessia, porque vai ficar uma coisa mais original, né? E foi daí que eu surgi. Um diabo iluminati. Tá, escutado. Vamos agora ao vivo para um bate-bola, jogo rápido. Rio ou São Paulo? Cena de São Paulo, Boys do Rio. São Paulo ou Floripa? São Paulo, né, gente? Não é todo, né? Você prefere tocar ou performar? Tocar. Ver o povo lá, descabelando, tirando foto da gente, querendo levantar a bunda. Mas performar um papo assim também é o mais bom. Eu sou mais performant. Cospe ou engole? Somos amigas agora. Agora somos BFF. Acompanha, somos BFF. Alguma vez você já pensou em desistir, alguma coisa aconteceu, que você ficou meio assim? Muitas vezes. Todo dia. Every day. Every night. Como diz a Ariana Grande. É. Every day. Gente, todo dia eu já pensei em desistir, assim. Eu não espero o todo dia chegar para desistir. Para pensar em desistir, eu desisto todo dia. Desisto todo dia. Esses negócios, né, gente? Mas o que te motiva? Ah, então. O que me motiva é a vontade de ser uma CDzinha. Ah, louca. O que me motiva é o contato com o público, assim. Eu acho incrível. E eu não ia conseguir viver sem me montar, me produzir inteira e ir para a boate. E, tipo, eu não me imagino indo para baixo de boy e não ter aquele contato com o povo, sabe? É, wow. E eu sei muito estranho. Aliás, quando eu saio de out eu já percebo isso, eu falo, nossa. Dá oi para aquela pessoa. Oi, tudo bom? Quem é você? É, não lembro. Alecia hoje vai performar e vai tocar na boate que acabou de ganhar o prêmio da melhor boate do Brasil fora de São Paulo. Tá zóia? Tá zóia? Pelo prêmio DNA da balada. E hoje vai ser Close Baby, a babá do confusão. Absolutly. Você vai chorar com a performance dela. Só segura. Policia! Coastal! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL